Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje vai ser uma faxina pesada aqui em casa. Vou lavar todas as janelas, lavar a calçada lá fora, limpar aqui dentro também. A cozinha tá organizada hoje, então focar em outra coisa, né, que tem que fazer. Quer limpar esses vidros aqui de casa, então eu vou esfregar tudo lá fora, vou lavar a roupa, tô lavando, já bateu um tanto. Depois que eu lavar lá fora, que eu vou estender as roupas por conta que eu quero lavar primeiro, né. Então, é uma faxina pesada, tem banheiro pra limpar, tem chão pra limpar e vocês vão conferir tudo aqui nesse vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, seu comentário, se inscreve porque você não pode perder nenhum conteúdo aqui no canal. Se inscreva e ative o sininho de notificação. E vamos pra essa faxina pesada, faxina que eu sei que você aí de casa também tem que direto fazer aquela que você tem que esfregar, tem que lavar tudo e é isso que acontece, é aquela faxina da sexta-feira, né. Então, bora fazer faxina na sexta. Tô lavando, então a roupa, já tem roupa lavada dentro da máquina, depois eu vou pegar o varalzinho pra estender já a roupa lá fora. Mas primeiro eu vou pegar um balde já pra mim começar a lavar lá fora. Tá até aberto ali em cima, pra mim começar a lavar a janela, a calçada que tá precisando, porque a faxina da sexta-feira também precisa lavar lá fora, esfregar tudo, né. Então, vou lá primeiro lavar e depois eu volto pra estender essa roupa, limpar banheiro, limpar chão aqui de casa e vocês vão conferindo tudo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tchau. 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 Vou pegar umas folhinhas assim, ó. E vou molhar com desinfetante e deixar aqui no fundo ligeirinho ficar mais cheiroso. É uma dica pra vocês aí, deixa eu pegar o desinfetante pra mostrar pra vocês. Então eu peguei esse desinfetante, tô gostando bastante. E gente, é muito baratinho esse aqui, eu não lembro. Eu peguei no Max, eu não lembro quanto foi, R$1,90, R$2,50. E dessa marca, eu tô gostando muito dessa marca, eu não tenho vontade de pegar. E é super baratinho no mercado. Então o que eu faço? Eu vou molhar aqui, ó, o papel higiênico. Deixando bem molhado, ó. E desinfetante, vocês podem passar um perfuminho, o que vocês quiserem. Ó. Eu vou deixar bem no fundo dessa cola. E ela fica o cheirinho louco de gostoso. Todo esse cheirinho, né? Então aqui tá prontinho. Vou agora pegar e limpar a geladeira por fora e os armários também. E já vou passar pano. Então vou limpar a geladeira. Já deixei, o balde cheio ali pra eu passar pano. 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 Deixei ali já o baldinho, já com todos os produtinhos. É que é rapidinho pra limpar. É só pra tirar as marcas da geladeira mesmo. Então é facinho pra limpar. E da luz do armário também, hein? E aí, eu vou passar um paninho bem espalhado. Fica já bem limpinho, pessoal. Durante a semana, assim, no dia a dia, eu só deixo o robô aspirador, né? Que é mais prático, mais rápido, né? E uma vez por semana eu passo pano, pano mesmo. Ou quando tá sujo aqui, que eu vejo que sujou, eu pego e passo pano ou esfrego lá. Mas a manutenção é mais um robô aspirador, uma vassourinha aí. E é isso. Então já tá pronto o balde. Vou pegar e já começar a passar pano. Então já tá pronto o balde. Então já tá pronto o balde. E aí? E aí? Terminei tudo A faxina, gente do céu O chão tá limpinho O banheiro também, só falta baixar O lixirinho, né Aqui, ó Toalha limpa Eu, como sempre desgadeada, tô filmando com a câmera Essa câmera é da DJI, pessoal E lá tem gimbal, ó Então já terminei ali As cadeiras ainda não abaixei Mas já tá tudo limpo aqui, ó Aqui Ficou um chinelo do Mauro que eu deixei ali Que tava embaixo do sofá Ó, ficou tudo limpinho, organizado Aqui também tá limpo, né Já tá escurecendo lá fora, gente Vocês estão vendo O aralzinho tá ali fora Então, tudo limpinho Cozinha também Tá tudo limpa, né Ó, tem carregador meu aqui Mas tá tudo limpinho Geladeira, limpinha, tudo limpo Mas é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você não é inscrito no canal Já se inscreve, deixa seu like, seu comentário Ativa o sininho pra receber notificação Só ainda a opção de todos Assim você recebe em primeira mão Assim que eu postar vídeo Se inscreva aqui pra nos ajudar E foi feita essa faxina Espero muito que tenha motivado você também A fazer a faxina na sua casa A limpar sua casa A organizar Eu amo ver a casa toda limpinha Toda organizada É uma coisa que realmente eu gosto Dá serviço Dá um trabalhinho a mais Dá Pra deixar assim Mas recompensa, pessoal Durante a semana a gente vai mantendo a casa organizada E assim vai, né Mas é isso, pessoal Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau